Música Espera aí, velho! Espera aí, velho! Sai, André! Não me perturba não, faz tempo, porque está isso no ídolo. Se não está perturbando mesmo, se não terminar, vamos me perturbar também, né? Você não está fazendo o que tem aí? Sai, André! Não tem exagação aqui, não! Não tem exagação aqui, não! Não foi, não! Eu estava dizendo que não estou aqui! Pai, que moeda é essa entre vocês dois? Pronto! Eu sabia! Sai daqui, homem! Sai, irmão! Deixa de cachorrada! Sai, irmão! Aí você não vai deixar ela editar o vídeo, não? Ai, homem, pelo amor de Deus! Mas você está tentando editar o vídeo, editando o vídeo? Não, olha o outro! Eu estou aprendendo aqui a escrever, ó! Escrever! Mas não é na escola não que aprende? Hein? Eu, meu, meu! Não é na escola não que aprende? Eu aprendo onde eu quiser, em casa aqui, ó! O A, ó! Para aí, viu? Certo! Vou mostrar aqui as leitinhas, ó! Eu achei que era na escola! O A! Aí é cor de ignorante! O B! C! C! Está aprendendo o Beabai? Ó! C! Está aprendendo o Beabai? Não! É o que vai! Para somar! Me ensina o Beabai, então! Me ensina o Beabai, então! Me ensina o Beabai! Me ensina o Beabai! Eu vou ensinar o alfabeto todo mundo! Não! Não! Está aí, o alfabeto! Fala o vogal! Eu queria saber! Fala o vogal! Eu queria saber! Fala o vogal! Agora fecha o livro! É! Aí era o teclado! Não era o livro! Ó! Eu queria saber melhor o alfabeto aqui, ó! Deixa na aula, não! Mas você ainda não ensina o alfabeto, não! Ainda está incompleto! Ainda está incompleto! Não tem nada! Ainda está incompleto! Tem sua bagunça! Bora! Não! Você quebrou o teclado! E não aprendeu o alfabeto aí? O pinói que merdão aí! Tchau! Agora eu quero que vá arrumar um teclado para ligar na vida do teu vídeo para deixar de ser fuleiro! E você é o pior que tem! Então vamos fazer o teclado! Agradecer essa merda aí! Viu? O que custa? Você ensina a nós! Só quer aprender só! Só quer aprender só! Tchau! Você lá está indo aqui! Ei, alguém pode vir apanhar, os pedaços que você quebrou! Pode vir! Viu? Vem essa briga para aprender o alfabeto ainda? Pode vir! Pode vir! with alfabeto! Espera aí que eu está apanhando! Ei! Você vai apanhar! Eu vou! Eu vou! Aí, agora pega as letrinhas e diz em A, B, C... Pega o seu celular, tá lá dentro da gavetinha. Não tem condições não, bicho. Onde é que eu vou arrumar um teclado uma hora dessas? Pra que teclado? Pra que teclado? Pra me tocar, pra me tocar. É um piano, não? Que toca? Hein? Agora aprendeu, Alphalberto, seu teclado? Não, eu queria aprender, mas o bicho é pra reacionar. Não tá ruim, né?